Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre comunicação e saúde. Nós vamos discutir um pouco como essa comunicação junto à sociedade, ao poder público, pode contribuir para melhor qualidade de vida, para mais saúde, para mais cidadania, mais participação. E nós vamos conversar então com Inesita Soares de Araújo, pesquisador em comunicação e saúde da Fiocruz, Eduardo Alves, diretor da Escola Popular de Comunicação Crítica do Observatório de Favelas, e Nádia Rebouças, consultora de comunicação para a transformação. Comunicação é saúde quando ela propicia a redistribuição da possibilidade de falar, de ser ouvido e ser levado em consideração. Comunicação é oxigênio. Você consegue viver sem oxigênio? A comunicação é saúde quando aposta na diversidade, cria o repertório no fazer, isso cria divisão, a empatia, a palavra-chave, se apropria de tudo que tem no contemporâneo e coloca a vida acima de qualquer interesse particular. Como a comunicação pode nos ajudar a ter mais saúde? Porque eu costumo dizer que onde não tem comunicação, não tem oxigênio. então, ambientes, né, sejam organizacionais, sejam quais forem, quando a comunicação interna, né, que é uma das minhas especialidades, não funciona, simplesmente as pessoas ficam doentes. Porque sou daqueles que acho que é possível vários tipos de comunicação. O que aposta na saúde, o que aposta na doença. Eu acho que é um grande desafio nosso utilizar a comunicação para que ela tenha mais potência. Eu acho que a gente está vivendo no momento que a gente está sendo muito massacrado pela falta do desejo da diversidade. Porque no lugar da gente enfrentar os conflitos, a gente acaba buscando no conflito o elemento da guerra para a eliminação do outro. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê grupos, né, que não tinham a sua voz ouvida, né, podendo se expressar, podendo se organizar. Como vocês acham que isso... Os youtubers dentro do próprio Facebook. Eu acho que a gente viveu uma mudança de paradigma que, por exemplo, governos ainda não perceberam, empresas ainda não perceberam totalmente, porque é uma mudança de poder. E eu acho que a mensagem principal que nos trazem é a seguinte, comunicação é de todo mundo hoje. Se eu tiver um celular na mão, ninguém me segura. Eu fotografo, eu escrevo texto, eu faço o que eu quiser. Não há como mais me trazerem uma comunicação e eu aceitar passivamente. Não quero fazer parte daquilo. E isso, eu acho que tem um impacto muito grande nessa comunicação da saúde. Porque nós continuamos acreditando que basta fazer um comercial de 30 segundos para a televisão e nós estamos protegendo as pessoas da chikungunya. A mesma comunicação que pode produzir potência, ela pode, ao mesmo tempo, produzir invisibilidade, ela pode, dependendo de como for, de onde estiver, de quem for que estiver falando. Então, comunicação será sempre uma relação que as pessoas estabelecem onde vai se dar algum poder, que é o poder que ela vai ter de fazer com que as pessoas a vejam e percebam o que ela está dizendo, o que ela está fazendo, como algo que vale a pena. Então, isso é potência. Quando ela consegue fazer com que outros acreditem que o que ela está falando é uma forma interessante de ver o mundo, de ver a ação sobre o mundo, então, nesse momento, você tem uma comunicação com potência, de mudar alguma coisa. Comunicação, ela tem potência. Só que, exatamente porque ela tem potência, be careful com ela. Sabe? Seja cuidadoso com a comunicação. Pense. É o que eu digo para os publicitários há 40 anos. Pensem no que vão colocar no ar. Vocês estarão dando estilos de vida, reforçando preconceitos, ajudando pessoas a ter vontade de crescer ou não crescer. Então, a comunicação é uma coisa que a gente tem que ter cuidado com ela. Com certeza. E eu vejo, assim, muita comunicação que, às vezes, é bem intencionada, com muitas aspas, mas que faz um estrago. quando bota a responsabilidade em cima, às vezes, de um único indivíduo, uma questão que tem milhares de outros determinantes que vão muito além das suas possibilidades de intervenção. Então, eu acho que é importante isso que vocês falam, que a gente tem que ser cuidadoso. Não, no Santa Marta, eu fiz um trabalho para o IBASE, que vocês conhecem, que é uma ONG, e fui ensinar os jovens a trabalhar com planejamento de comunicação. E, num determinado momento, um grupo escolheu que queria trabalhar com lixo. Aí, eu botei eles para pensar e começamos a fazer uma pesquisa, porque eu tenho a seguinte hipótese, gasta-se muito pouco tempo no diagnóstico. E eu descobri uma coisa com eles que foi espantosa. Uma menina, um dia, discutindo o assunto, ela disse assim, eu acho que as pessoas não jogam lixo no lixo porque elas têm que descer aquela escada toda de manhã cedo, depois que está toda arrumadinha para ir para o trabalho, cheirosinha, tomou banho, com um saco de lixo. Então, ela não desce com aquele saco de lixo porque não combina comigo de manhã aquele saco de lixo. Aquilo me acendeu uma ideia que eu nunca tinha pensado nisso. Conclusão, desafiei o grupo a pensar soluções. Eles trouxeram uma atividade que jamais ocorreria a mim e, possivelmente, a nenhum publicitário que tivesse envolvido naquilo. Eles criaram um tapete vermelho na saída da escada de Santa Marta. Então, é aquela coisa de trabalhar o positivo. Naquele momento, você é uma estrela. Você é premiado porque você está fazendo alguma coisa assim. Então, esse tipo de construção de comunicação coletiva é que eu acredito hoje. Nós, profissionais de alguma área, e eu diria de todas, não só comunicação, a gente tem que ter uma coisa que se chama humildade e escutar as pessoas. E, a partir daí, usar aquilo que a gente empreendeu na escola, na universidade, para transformar e gerar uma comunicação que funcione. E essa sua experiência, que teve toda uma complexidade, ela também pode ser apropriada por uma unidade de saúde que quer fazer algum trabalho com os adolescentes daquela comunidade. Sentar junto, ouvir, construir junto. O grande salto que se tem que dar em termos de quem faz comunicação, quem aposta na comunicação, não como a solução dos problemas, mas como algo que pode potencializar, encontrar os problemas, as pessoas, os grupos, os bairros, as comunidades, encontrarem as soluções para os seus problemas e pressionarem os poderes públicos no que eles têm que fazer também. É isso. É entender que precisamos de mais canais de escuta e menos canais de amplificação da nossa própria voz. O dinheiro hoje que está indo para as agências de publicidade para fazer mais uma campanha, mais postas, mais cartilhas, mais formas de dizer à população como se comportar em relação à sua saúde, esse dinheiro tinha que estar canalizado para potencializar essas experiências, como você falou. Tem que estar canalizado para isso, para ouvir, não só para ouvir, para atender essas demandas, para entender e atender as demandas, mas também para potencializar que essa comunicação que sai das pessoas possa ter mais força, mais alcance. E isso é tão evidente. Isso é que precisamos fazer. Lá pela saúde, no trabalho de paternidade, por exemplo, a gente tem uma página no Facebook, mas qualquer página, papai é pop, paizinho vírgula, onde os homens que são pais falam diretamente com a população, elas têm muito mais curtidas. As pessoas querem ouvir, querem trocar com os seus pares. As pessoas querem história de vida. Exatamente. Querem emoção. E aí, para a gente, foi muito importante uma experiência que a gente viveu no Rápido da Saúde, que era de capacitar os próprios jovens para fazerem os vídeos. Oi, não. Oi, a minha amiga, ela quer ter a sua primeira vez. Tem como ver se tem algum médico para auxiliar ela a evitar as DSTs? Querida, quantos anos ela tem? Qual a sua idade? Ela é surda e muda? Não, ela é só surda e ela tem 14 anos. Olha, acho melhor ela vir acompanhada da mãe. Ela é muito novinha. Mas é o direito dela. Com 14 anos, ela já pode vir sozinha. Mesmo assim, acho melhor ela vir acompanhada da mãe. Fica difícil comunicar com ela. Por favor, fica difícil para comunicar. Ela já tentou falar isso com a mãe dela. Oi, filha. Tudo bem, minha vida? Minha querida, o que houve? Você está com essa cara? Médico? Está doente? Está com febre? O que é? Falar o quê? Namorar no médico? Não, não. Olha só, namorar é depois. Depois está muito nova para namorar. E para mim, uma emoção é usar os vídeos feitos pelos jovens do Rap da Saúde para os meus alunos da medicina. E ver o quanto essa linguagem aproxima, permite a discussão e permite diagnósticos. Por isso que eu acho que o grande lance da comunicação é o conceito e a linguagem. Então, a tecnologia do computador e da internet são as tecnologias da hora. Mas essas coisas só conectam com os conceitos. E aí o menino que está lá na favela, que está lá na periferia, que está na comunidade popular, que está na comunidade classe média, que está na comunidade de ricos, porque a gente tem várias comunidades espalhadas na cidade, todo mundo que está com o celular na mão. Um aparelho que hoje é um computador de mão. E o que faz com ele não depende só da qualidade daquele computador de mão, depende do repertório. Não há receita, não há receita, assim, é assim que se deve fazer ou é a melhor forma de fazer assim. Você pode dizer, tem grandes princípios, por exemplo, fazer com é um grande princípio, mas receitas é impossível. Eu digo que a escuta é um princípio. É pela escuta que você vai ajudar as pessoas para organizar as suas próprias forças e também você contribuir com o que você pode para que dali saia alguma solução para alguma questão que é absolutamente daquele grupo. Para a gente escutar alguém, para a gente fazer com, a gente tem que acreditar, a gente tem que valorizar a possibilidade daquela pessoa. Se você, na verdade, não acredita na capacidade dela, você não vai fazer com ela, você vai fazer para ela. O aprendizado é o processo do fazer. Então, você, na verdade, aquele fazer não é o diferente do pensar. Então, eu não penso só para fazer depois. o fazer é o processo do pensar junto com o fazer. E esse processo de se descobrir potente é o processo de se construir como sujeito. Eu vou seguir só acrescentar por um viés bem diferente. Comunicação é disputa de interesse e é disputa de poder. Então, todas as ações que levam ao protagonismo, que possam ser de educação, de comunicação, mas que buscam o protagonismo de grupos da sociedade que até então estiveram muito negligenciados, eles têm que entender que, seja o que for, o tipo de comunicação bacana, seja o tapete vermelho, seja um upload, seja o que for, vai entrar num processo, no que a gente costuma chamar muito de mercado simbólico, uma disputa. São muitas vozes, muitas pessoas, muitas instituições, muita gente disputando a atenção de todo mundo hoje para o seu modo de ver o mundo, para o seu modo de entender o que é saúde, o que é doença, o que é educação, o que é protagonismo, o que é tudo. Todo mundo que fizer uma comunicação e colocar no mundo, no espaço para circular, ela vai estar disputando sentidos com outras. você poder subir, isso criou uma diferença de poder fundamental. Todo mundo pode subir. Aquilo que estava concentrado nos monopólios, que é o upload, quem sobe a notícia, quem sobe a foto, quem sobe a imagem, se eu posso subir, eu vou subir o quê? Então, nós temos o grande desafio de repertório e de polifonia, ouvir o diferente e fazer síntese na convivência dessa diferença para mais saúde em todos os aspectos. Menos violência. Olha a sua volta, quem mais está falando sobre aquilo? Quem mais está fazendo circular também uma visão sobre aquele assunto que você está querendo circular? De repente, tem gente falando que pode ser parceiro, pode falar junto, juntar força. E, de repente, tem gente falando uma coisa tão contrata que você tem mais é que bater de frente abrir e enfrentar mesmo. São visões antagônicas. Mas nós precisamos recuperar a fraternidade no sentido de convivência de modo que os conflitos da cidade, que as diferenças, não tragam a necessidade de eliminação do outro, mas de uma superação coletiva. A gente pode avançar junto com a aproximação, com a sua mudança e com a minha também, não só com a sua. Eu não posso conversar contigo achando que quem tem que mudar é você. Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, será que afinal vou te responder? Ei, será que afinal vou te responder? Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, eu quero ver o que ela vai ser Ei, será que afinal vou te responder? Ei, eu quero ver